Aos justos, alegrados do Senhor Aos justos, alegrados do Senhor Feliz homem que foi perdoado E cuja falta já foi em cobertas Feliz homem que foi perdoado E cuja falta já foi perdoado E cuja falta já foi perdoado E cuja falta já foi perdoado Aos justos, alegrados do Senhor Aos justos, alegrados do Senhor Eu confessei a vida ao meu pecado E cuja falta já foi perdoado 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 Tarei te salvar Vireis a minha alma no coração A salvação que vivei só de nós Ó Jesus, a verdade é o Senhor Ó Jesus, a verdade é o Senhor Ó Jesus, a verdade é o Senhor Ó Jesus, a verdade é o Senhor